Gente, tem barbante aí? Gente, entrou um pedido na Shopee do suplá modelo pétala em cinza com rosa. Olha que bonitinho, já deixei pronto aqui. E aí, eu fiz ele também, olha, na variação rosa com cinza. Ainda não arrematei esse daqui, mas pra colocar lá no anúncio, porque eu fiz uma alteração. Eu adicionei uma carreira em ponto alto, tá vendo? Pra que ele ficasse um pouquinho maior. Eu gostei mais desse tamanho, então, pra ter uma opção diferente pros clientes. Esse modelo, ele gasta um pouquinho mais de barbante, por causa dessa carreira toda fechada. E também porque os pontos são mais fechados, sabe? Mas fica bem bonito, olha. Qual que vocês gostam mais? Cinza com rosa ou rosa com cinza? E aí, a cliente pediu esse daqui do anúncio, tá? Então, eu vou enviar esse e já cadastrar esse aqui também. Eu aproveitei pra fazer ele todo em rosa, olha. E fiz todo em cru também. Assim, quando a gente vai cadastrar um novo anúncio, é bom você ter variações dele mesmo. Outra coisa que me perguntaram é quando você vai começar a vender pela internet, como que a gente faz, né? No caso, eu vendo só sob encomenda. Então, como que a gente vai ter algum produto sob encomenda? Como que a gente vai mostrar o que a gente consegue fazer? E é simples. Você vai ter que fazer pelo menos uma peça de cada produto que você pretende vender. Pra você tirar a foto e poder estar divulgando, tá? Eu vou embalar, então, isso daqui e vou continuar a conversa com vocês. Quando eu imprimo a etiqueta, quando eu tô com pressa, eu faço edição, tudo certinho. Aliás, quando eu não tô com pressa, eu faço edição, tudo certinho. Porém, quando eu tô com pressa, eu imprimo assim, ó. Só envio lá pra impressora e ela acaba imprimindo assim em duas partes. E, gente, eu comprei um negocinho bem legal, um furador, sabe? Pra poder estar utilizando com essas folhas aqui, porque eu tenho um monte de pedaços. Ó, esse aqui, ó. É terrível pra falar o nome dele, porque é da Uyar Memory Keepers, tá? Punte e borde. Não sei se tá certo, mas é da Uyar. Vou ficar chamando assim a marca. E é bem legal, porque ele vem o posicionamento, ó, das coisas pra você furar. Eu gostei bastante, já até tinha testado. Inclusive, gente, tô precisando fazer uns cursos de inglês, porque tem umas coisas de inglês que eu não entendo. Tipo assim, parece que seria mais fácil de outro jeito. Por exemplo, esses tempos, né, fui numa loja, e daí, pra entrar na loja, tava escrito PUSH. E aí, eu puxei. PUSH, 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 PUSH. E nada da porta vinha. Aí, do nada, a mulher falou assim, não, aqui você empurra. Aí eu falei, mas é pra empurrar onde tá escrito PUSH? Aí ela falou assim, é, porque tá em inglês. Aí eu falei, mas, poxa vida, né? Não usasse, então, aqui no Brasil, porque a gente vai achar que é pra empurrar. Claro que é o que tem que aprender, né? Não é as pessoas que tem que se adaptar a mim, que não sei de nada. Mas eu achei muito engraçado, eu tava lembrando de algumas coisas que complicam. Por exemplo, uma outra coisa que eu acho, assim, que deveria ser diferente. Mas não sou eu que mando, né? Então, ó, quando você vê algum vídeo, assim, antes e depois. Before, after. Né? Before, antes. After, depois. Vocês não acham que o after deveria ser o antes? Não faz mais sentido? Porque começa com A, porque é curtinho, tem mais ou menos a quantidadezinha de letra do antes, né? Aí você... Demorei um tempão pra entender, porque tá escrito before. Aí você pensa que é before, vai ser depois, mas é o antes, né? Mas, enfim, gente. Ai, meu Deus. Deixa de lenga-lenga e bora embalar o pedido. E depois eu vou mostrar pra vocês como que eu uso esse aqui, tá? E, gente, comenta aí se vocês também têm dificuldade com o inglês. Eu tenho muita dificuldade com o inglês. Por exemplo, uma coisa que eu não sei falar. Aliás, não preciso, né? Graças a Deus, nasci no Brasil. Mas é girl. Girl. Sabe? Eu fico aqui, eu e o aplicativo aqui, tentando falar girl, que é menina, mulher, né? Mas não vai, porque a minha pronúncia fala girl. Eu acho que eu sou desse povo caipira que fala por favor, sabe? Então, tá difícil aqui. Mas eu tô tentando fazer. Tem um aplicativo que chama Duolingo. Aí você faz, é gratuito. Ele vai falando as coisas e você vai aprendendo. Pelo menos assim, as palavras. Pra você saber que puxe é empurre. Enfim, né? Bom, como é só uma peça, eu vou mandar de brinde pra ela um porta-copos também. E aí eu peguei dois rótulos aqui, ó. Pra enviar. Eu tô... Quando é uma peça só, eu tô enrolando nesse menorzinho. Eu acho que fica mais delicadinho e fica fofinho. Daí pra combinar o do porta-copos com o brinde, eu vou mandar esse aqui, ó. Então, esse aqui tá coloridinho e aquele lá tá todo rosa com branco. É legal da gente fazer uma combinaçãozinha que mostra que a gente pensa em todas as partes, né? Inclusive, algumas pessoas estão querendo comprar esse aqui que é mais estreitinho. Pra enrolar de uma peça, de uma em uma. Eu acho que quando a peça é muito grande, é legal você embalar individualmente pra ficar mais firminho, né? Enviando nesse aqui. Então, aqui vai o mimozinho. E aí, esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui até tá mais fininho. Ultimamente, eu tô fazendo um pouquinho mais largo pra segurar melhor. Mas olha que bonitinho que fica. Eu faço ele comprido no comprimento assim, porque se o suplá for bem mais gordo, aí dá. Eu vou deixar o link da minha loja na Shopee. Mas, gente, eu recomendo vocês fazerem um orçamento pelo Instagram, porque sai mais barato, porque não tem taxa, tá? Lá na Shopee tem taxa. Algumas pessoas entraram em contato e falaram, Ai, Lu, mas tem como fazer mais barato? Gente, pela Shopee não, porque se eu fizer mais barato do que tá lá, eu vou sair perdendo. Eu vou... Sai no prejuízo mesmo, sabe? E aí, não dá, né? Pra esse pedido, eu vou colocar tudo rosinha, ó. Então, tá aqui o cuidados, né? Que é o modo de lavar. Vou prender aqui atrás. Eu tô achando bonitinho de prender aqui, que a pessoa meio que é obrigada a ler, porque o negócio vai tá no meio do caminho. Pelo menos uma vez ela tem que ler isso aqui. Depois, né, ela já vai saber como que é que cuida, né? Sabe o que é legal? Eu conheço pessoas, eu tenho clientes que compraram de mim há dois anos, gente. E aí, me marca lá no Instagram. E o negócio tá inteiro, tá bonito, sabe? Tem gente que é muito cuidadosa com as coisas. Na verdade, ó, um mimo pra você. E aí, esse daqui, eu vou prender aqui, ó, o gratidão. Que daí ela já bate o olho e lê. Usar só a sheet tape chiquitosa, né? Porque muito brilhante. E gostei porque ela é fácil de cortar. E vou usar a tagzinha aqui, gente. Eu vou amarrar o barbante e usar a tagzinha. Aí, continuando aqui, a conversa fiada sobre o inglês, né? Aí, tem esse aplicativo aí, o Duolingo. Ele é bem legalzinho, sabe? E ele ensina bastante, pelo menos a parte das palavras. Então, é difícil de falar. Eu acho que acostumar a pronunciar as coisas, assim, da forma correta é bem difícil. Mas, quando você pelo menos sabe... Às vezes, eu tô vendo vídeo aqui... Aí, tem uns vídeos curtinhos que... Deixa eu cortar isso aqui. Tem uns vídeos curtinhos que o título é inglês, sabe? Então, você vendo ali, você já tem uma noção do que que se trata aquele vídeo. Mesmo você não sabendo de nada. Pelo menos, pra leitura, já ajuda, né? Peraí, deixa eu... Ajeitar isso aqui primeiro. Pelo menos, na leitura, já ajuda. Não é legal? Então, eu tô tentando aprender, mas, assim, eu tenho bastante dificuldade. Né? Mas, esses dias, até eu vi um vídeo, um homem falando, né? Que tem umas coisas bem difíceis no inglês. Por exemplo, glass é vidro. Mas, glass também é copo. Aí, ele fala assim... Nem sei se é, gente. Foi ele que falou, tá? É... Aí, ele fala assim, ó... Como é que você pede um copo de vidro, em inglês? Você pede um glass de glass. Eu acho que se você pedir o glass, eles já vão saber. Né? Sei lá. Deve ter um outro nome. Porque tudo depende do contexto. Olha eu me embananando todo pra fazer isso aqui. Ah, assim fica mais bonitinho. Tudo vai depender, gente, do contexto que você usa aquela palavra. Então, você vai saber do que se trata. Né? Aí, agora ficou bonitinho. Espera aí que eu já mostro pra vocês. Ó. Aqui a corujinha. Lá sim. Aí, né? Bonitinho, né? A tagzinha. Eu gosto dessa história da tagzinha que é todo um... Uma história por trás do negócio, né? Então, beleza. Aqui já tá pronta. Agora é só embalar. Ele ficou maior. Eu vou medir. Eu tinha feito um vlog de produção pra vocês. Inclusive, gente, às vezes eu posto o vlog de produção e eu demoro de postar a embalagem do produto. E aí fica parecendo que eu tô postando o mesmo vídeo. E às vezes não é. Às vezes eu só tô embalando em outro momento, sabe? E aí eu acabo tendo que falar quase tudo de novo, né? Porque se eu já embalei... Deixa eu ver se eu tô pegando aí. Se eu já embalei, se eu já fiz tudo... Então, né? Eu tô tentando não enviar nenhum vídeo repetido, mas eu gravei muito vídeo, sabe? E acabei não tendo tempo de fazer a postagem. Então, tenha paciência comigo. Que eu tô dando aqui o meu melhor. Ó. Então, já já eu falo pra onde que esse pedido vai. Então, esse pedido aqui é pela Shopee. Eu tenho alguns pedidos pra enviar pelo Superfrete. Inclusive, eu queria falar pra vocês... Comecem o ano aprendendo a usar ferramentas que vão facilitar o seu trabalho. Que vão facilitar a produção das coisas que você tem que enviar. A produção no sentido, assim, muitas vezes... Produção não, né, gente? Falei a palavra errada. O envio que vão te auxiliar na agilidade das coisas também, sabe? Você tem que aprender a usar as ferramentas antes que você precise usar essas ferramentas. Como assim, Lucélia? Não faz sentido. Gente, é assim, ó. Quantas vezes o cliente chega em contato pra fazer um orçamento... E aí você não sabe abrir o aplicativo... Você não sabe fazer nada. Não é verdade? Então, se você já tivesse aberto aquele aplicativo uma vez... Se você já tivesse tentado utilizar... Você ia saber, pelo menos, qual era a sua dificuldade nele. Mas não, como você deixou pra fazer só no momento em que você precisasse de verdade... A dificuldade aparece ali. E isso te deixa muito mais nervoso, muito mais ansioso... Porque você deixou pra depois, sabe? Então, tenta agilizar, tenta aprender antes que aquilo se torne uma emergência. Porque, às vezes, você tá numa correria, fica num desespero, assim, pra tentar fazer alguma coisa... E aí tudo fica mais difícil, né? Porque você deixou pra última hora. Não é verdade, gente? Então, vamos tentar aprender... Por exemplo, você pretende trabalhar com envios via correios? Já baixa o aplicativo do correio. Você pretende trabalhar enviando pelo Instagram? Sim, vai ser via correios. Logo no começo, você não tem experiência com nenhum outro aplicativo. Então, faz a experiência pelo correio. Vai testando pra ver como que funciona... Se fosse via correios. E baixa, gente, o superfrete pra fazer o cálculo... Opa! Agora lascou, que arrebentou aqui e perdi a ponta. Baixa o superfrete pra você fazer o cálculo e ver qual que compensa mais. Porque você faz o cálculo pelo correio, faz o cálculo pelo superfrete. E assim você vai vendo em qual operadora, né? Qual transportadora... Transportadora, não. Qual parceiro do correio vai cobrar mais barato de você. Né? E assim você vai repassando esse desconto pro cliente. Tem vezes que o desconto fica bem alto pra mim e eu repasso esse desconto pro cliente. Tem vezes que eu entro e não tem desconto quase nenhum. Então, quer dizer, você tem que tá aprendendo a utilizar pra usar no momento certo. Às vezes eu poderia enviar um pedido hoje sem desconto, mas eu deixo pra enviar amanhã porque amanhã a promoção lá muda e o desconto entra. Então, olha, esse pedido aqui tá pronto. Esse pedido vai para a Carolina de Monte Azul Paulista, São Paulo. Agora eu vou enviar um pedido bem fofinho de papelaria. E aí a mesma coisa, gente. Na hora de imprimir, na pressa, se eu não editar, ele sai assim em duas folhas. Mas tá tudo bem, agora eu tô tranquila em relação a essa parte, porque eu guardo esse pedaço de folha pra utilizar com o furador que eu comprei. Então, eu vou deixar pra fazer essa parte do furador por último, porque eu quero mostrar pra vocês, mas como eu tenho bastante pedido pra embalar hoje, eu já junto aqui esses pedaços de folha, sabe? Então, eu corto assim mais ou menos. Eu poderia já cortar na guilhotina, cortar assim, deixando bem certinho, mas eu não vou fazer isso por causa da falta de tempo, sabe? Que é exatamente por isso que eu acabo imprimindo em duas folhas, por causa que eu tô sem tempo. Então, não faz nem sentido. Eu não tô com tempo de editar, mas tá com tempo de pegar a guilhotina, cortar, medir e tal. Então, ó, esse pedido aqui de papelaria é um pedido bem grandão, olha só. Ela pediu pra fazer um envelope, é... É como se fosse aqueles envelopes do dízimo, ó, com a data que a pessoa fez a doação, né? E alguns cartões da igreja, porque vai ter um evento, né? Eu não conheço essa igreja, tá? É... Coisa dela, mas achei legal, assim, quando a pessoa é envolvida em alguma coisa, ela é caprichosa e ela se esforça pra tá fazendo as coisas assim, tudo combinandinho. E olha que lindo. Ela pediu 200 cartõezinhos aqui pra esse evento, que vai ser entre o dia 12 e o dia 3. Aí, o que que acontece? Ela pediu 200 e... E eu fiz 200, ó. Eu mesma que fiz essa moldura, fiz a montagem, ficou bem bonitinho. É gostoso quando você faz alguma coisa e ela ficou tão feliz, sabe? Ela gostou do... Do coisa, ela até... Depois acabou pegando mais coisas da arte. E olha só como eu sou caprichosa, hein? Eu coloquei a arte que eu criei pra pôr nesse cartão aqui que ela pediu, eu coloquei aqui também, ó, um detalhezinho, piquititico, ó, de cada lado. Eu tô mandando desmontado, porque se eu montar, além de ocupar mais espaço na embalagem, fazer um volume muito grande, corre o risco de amassar. E é um pedido grande, né? Então, quanto mais ajeitadinho você mandar, melhor. Então, foram 200, o tamanho ficou muito fofinho, ó. Ficou todo bonitinho, né? E aí, esse aqui ela fez no sistema da caixinha, gente, ela foi comprando algumas coisinhas e foi adicionando na caixinha dela. E ela pediu também, olha, cartãozinho do feito à mão. Olha o tanto. Aí, como ela pediu esse evento aqui, ela precisa desse negócio logo, porque quando tem uma data certa assim, né, não pode deixar pra enviar em cima da hora. Então, esse aqui já tô enviando, mas ela já tem mais pedidos, tem mais coisinhas na caixinha dela, né? E ela falou pra ir esperando, pra esperar mais um pouco, porque ela vai acrescentar coisas lá. Então, eu priorizei enviar aqui esse envelope, os cartõezinhos desse evento. E aí, pra dar o valor que ela já tinha pago, eu tô mandando os adesivos que ela pediu. Olha que lindo. Nossa, esse aqui ficaram com a cor bem mais forte, eu mudei a edição lá, eu achei que ficou muito chique. Lindíssimo. E foi feito com muito carinho, né? E de todo o meu coração. Ela também pediu pra enviar, né, se eu tinha ainda, né, porque essa aqui é aquela coisa, que hoje eu tenho, amanhã não tem mais. A fita métrica de dois metros. Então, eu tô enviando também pra ela. E ela pediu, olha que legal, o rótulo de embalar porta-copos, sortidos, ó. Então, tem o da corujinha, tem o do kitzinho de chá, do passarinho, do copinho. Ele é fininho assim, ó, pra embalar, enrolar, mandar o porta-copos enroladinho, sabe? Então, ela pediu sortidos, eu fiz um pouquinho de cada. E assim, tô enviando o valor que já foi pago até agora, né? Aí eu já vou, já deixei pronto, e assim a gente já adianta bastante coisa. Esse papel craft que eu comprei, gente, valeu muito, muito a pena, bem grossinho mesmo, pra proteger mesmo a embalagem. E assim, eu comprei uma quantidade grande, né? Comprei 100 metros, mas assim, valeu cada centavo. Primeiro, porque eu não vou precisar tá comprando assim, tão logo. E segundo, porque ele é muito bom mesmo. Né? Bom é quando você compra alguma coisa que vem numa qualidade boa. Deixa eu ver se a largura vai dar. Aí é sempre assim, um Deus nos acuda, né? Se eu não pôr isso aqui agora, aí dá. Deixa eu ver se eu pôr. Se dá. Ah, dá sim. Tá vendo que às vezes a gente só tem que inverter o papel, hein, gente? Vocês devem ficar dando risada comigo com a minha estrapalhada, né? Como ele é mais grosso, eu tô usando a fita adesiva pra colar, porque ele é poroso também, então você tem que tá observando, né? Se dá tudo certo. e daí no final eu decoro com a fita adesiva, com os adesivos tudo certinho. Mas assim, a qualidade dele é engraçada, a gente vai fazendo as coisas e vai aprendendo, né? Porque eu não sabia que tinha essa história do mais fino, do mais grosso, até eu comprar e vinha um bem fino que não valia nada. Por mais barato que tenha sido, não valeu o dinheiro investido, sabe? Mas isso pela falta de... de sabedoria mesmo, de conhecimento, né? Mas aí aos pouquinhos você vai vendo pra que que cada um serve. Já vou reforçar, porque... Tá vendo como ele é poroso, então você tem que dar uma reforçadinha pro durex não soltar. Então, tá bonitinho assim. Ela vai ganhar mimozinho também, gente, porque tem que ter mimo, né? Eu poderia ter posto lá dentro, mas dessa vez não coloquei, porque como tá bem cheião, ia acabar ocupando mais espaço. Mas eu vou colocar assim, né? Bem fofinho. E aí o cartãozinho dela eu vou pôr aqui. Bora crochê, tá? Porque barbante parado não vira crochê. Sempre, né, gente? Tem gente que fala que depois que eu vi essa frase aqui, passou a olhar os barbantes com um jeitinho diferente. E é verdade, né? Às vezes a gente tem muita coisa parada e a gente tá achando que pra começo, pra começar ou pra dar certo, a gente precisa comprar mais coisas. E não é verdade. A gente precisa usar o que a gente tem e depois ir adicionando coisas conforme vai, tudo vai dando certo. Quero enfiar isso aqui. que eu não tinha posto lá, né? Queria que ela visse esse aqui também, que é bem bonitinho. Ai, deu uma amassadinha ali, mas o que é importante é não mandar sem. E aí tem um outro aqui, que é esse aqui, ó. Se o coração sentiu paz, a escolha foi certa. Muito fofo, né? E é verdade. Às vezes a gente também... A gente tem medo, às vezes, de falar alguma coisa e magoar as pessoas e, de repente, a gente tá sendo magoado o tempo inteiro por pessoas que a gente tá tentando não magoar o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente precisa falar o que a gente pensa ou melhor até do que você falar o que você pensa, o que você sente, é você se afastar das pessoas que não tem, não te tratam com o mesmo carinho que você trata. E eu não tô dizendo pra ninguém se revoltar contra nada, não, gente. Eu tô dizendo que muitas vezes você tá passando por uma situação onde você pode simplesmente se afastar dela. Mas você se coloca ali e fala assim, ah, mas se eu falar isso a pessoa vai se magoar. Mas você não tá magoada, né? Não quer magoar? Simplesmente se afasta. Não precisa falar nada. Só vai viver a sua vidinha. Só toma a iniciativa de fazer alguma coisa aqui do jeito que você quer fazer e deixa que a pessoa viva a vida dela também. Às vezes você tá aí se esforçando pra que as coisas sejam do jeito e de repente não é o que as outras pessoas querem. E quem tá errado é você, né? Tem esse saquinho aqui que é o que eu uso pra tudo, mas ele tá começando a ficar pequeno porque estão entrando alguns pedidos grandes, né? De papelaria. Então vou usar esse aqui maior. E é sempre bom ter um maiorzinho. Esse pedido vai pelo super frete e como eu tava falando no começo, aproveita pra aprender a usar os aplicativos antes de se tornar extremamente necessário, né? E você não ficar desesperada correndo atrás de alguém que saiba, de alguém que te ajuda. Às vezes a gente não se organiza e aí a gente pede ajuda pra alguém e essa pessoa demora de responder. E a gente fica magoado com aquela pessoa que demorou de responder porque era importante. Só que era importante pra você e você deixou pra aprender ou pra resolver em cima da hora. Então quem tem que mudar de atitude é você. E não ficar esperando que as pessoas priorizem o que você mesma não priorizou. Que foi aprender, gente. Você tem que aprender a fazer as coisas enquanto você não tá precisando fazer as coisas. Porque depois, quando você tá precisando, nossa senhora, é um saco, né? Ixi, agora eu vou achar a ponta disso aqui, hein? Quando você tá precisando, parece que tudo vai contra. Você fica, né, tentando, tentando, as coisas dão errado. Você tem dúvidas e acho que por causa de você tá nervoso, ansioso ali, as coisas parecem que não... Que são mais difíceis. Depois, quando você vai fazer com calma, você percebe que não é tão difícil. Mas quando você tá fazendo muito ansioso, muito nervoso, achando que não vai conseguir, aí é difícil pra caramba. Então, vou cortar aqui. Aqui, pra não perder de novo a ponta, eu já colo um pedaço do próprio durex aqui, gente. Esse aqui é aquele grandão. Vocês acreditam que eu ainda não achei o meu? Então, ainda não achei os outros, gente. Guardei. Eu sou muito boa de guardar as coisas onde eu não acho. Então, ó, aqui tá assim. Aí, eu vou colocar o cartãozinho. Eu tô colocando em todos agora. Esse aqui, ó. visite as nossas redes sociais. Porque a ideia é o quê? Que a pessoa que pegar esse pacote, seja ela o carteiro, né? A mulher do correio, vai pegar esse pacote e eu quero que ela pense, ah, será que essa pessoa tanto envia, né? Sempre tem pedido dessa pessoa aqui e aí ela vai conhecer a minha rede social. E por mais que ela não compre nada, que nem alguém falou assim, ai, duvido que alguém vai ver e vai comprar. Mas por mais que ela não compre nada, eu preciso despertar a curiosidade dela. se ela ficar curiosa e for lá no meu Instagram e abrir, isso aumenta o meu engajamento. Eu motivei ela a abrir pelo menos e verificar o que é que eu faço, entendeu? Quanto mais pessoas olham, melhor vai ficar pro seu próprio engajamento. Esse pedido aqui, ele tá indo pra Janaína de Cesário Lange, São Paulo. Vai com todo o carinho do mundo, eu espero de todo o coração que dê tudo certo nesse evento dela e que seja um sucesso. Esse pedido aqui eu já tinha até embalado, gente, olha. Mas ela perguntou se não dava pra adicionar alguns rótulos pra aproveitar o frete, né? E aí eu falei que dava, aí tirei da embalagem e vou... Esse aqui eu não vou nem abrir porque já tinha deixado tudo certinho. E esse aqui eu vou já colar o rótulo e enviar certinho pra ela. Eita! Porque o frete é o que fica mais caro, né? Pro próprio cliente. Quem paga o frete é o cliente, mas a gente tem que ter esse bom senso também de tá tentando melhorar as coisas, né? E ela até falou assim, ah, não, se já tiver embalado pode deixar porque eu compro de outra vez. Mas aí ela teria que pagar outro frete e tal, né? Então não custava nada fazer. Não tem problema nenhum. Então eu vou enviar e vou ter que embalar aqui de novo. Essa folha que eu comprei dessa vez eu tô achando que ela veio mais fina, sabe? Eu vou ter que comprar de outra pessoa. Não sei o que tá acontecendo. Pior que eu comprei assim mais de mil papéis desse fornecedor aqui. Então essa folha que eu falo que eu tô usando pro rótulo. Mas eu comprei uma, achei que veio um pouquinho mais fina que o normal, sabe? Mas aí eu continuei, né? comprando porque achei que fosse só uma coincidência. Até pela minha falta de experiência mesmo. Mas aí eu comprei, teve uma promoção, eu comprei um monte. E aí todas as que eu abri vieram bem diferentes das que eu tinha aqui em casa. Então eu vou comprar de outra fornecedora agora. Ruim quando isso acontece, mas é assim mesmo. a gente tem que ir observando e aprendendo porque tem gramatura, sabe? As coisas. E se a gente não se atentar, não sei se as pessoas fazem porque são malandras, querem vender a gramatura maior, aliás, a gramatura menor pelo preço da maior. E aí não tem muito o que fazer, né? O brindezinho dela já tá aqui dentro, tá, gente? Já tava lá embalado, então é só fechar e enviar. Deixa eu ver uma coisa. Não sei se eu prendo um ou outro assim, ó. Porque daí não fica balançando. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Então, daí eu não sei se eles mandaram de propósito, sabe? O mais fino, o lugar do mais grosso. Não dá pra gente ficar acusando as pessoas também, né, gente? Mas, tipo, uma vez poderia ter sido um erro, mas mais de uma vez já é praxe, sabe? Assim, tipo, já é o método que eles estão usando pra trabalhar. Então, eu vou comprar de outra empresa, vou dar uma olhada. Eu também sei que, às vezes, a culpa nem é do vendedor. Às vezes, a culpa é do próprio fornecedor deles de papel. Então, tem um cara que tá vendendo barbante. Barbante não, é papel. E, de repente, a empresa que envia papel pra ele, que mudou a espessura das coisas, né? Então, muitas vezes, não é culpa do vendedor, e sim do próprio fabricante. Eita, olha só. Bonitinho, né? Aqui eu não coloquei nada porque já tinha colocado no de baixo. Na verdade, eu tô só reembalando e acrescentando ali os rótulos, né? Então, eu já tinha cortado a etiqueta, colado tudo, mas sem problema nenhum. Eu mesma, quando compro alguma coisa assim, eu vou também acrescentando no carrinho pra aproveitar um frete só, né? e quanto mais coisas couberem dentro daquele frete que já tá aparecendo pra gente, melhor, né? Sai mais barato. Eu comprei aquele negócio de furar e, assim, deu super certo pro que eu tava querendo porque ele é... ele tem umas medidas, sabe? Assim, eu não pretendo usar, eu sou uma pessoa do contra, então, eu não pretendo usar da forma que a maioria das pessoas muda. Eu vou inventar... Muda não usa, né? Eu vou inventar o meu jeito lá de usar porque foi por isso que eu comprei. Eu colocar as numerações dos negócios certinho onde eu acho que fica bom e utilizar do jeito que eu acho que fica bom. Olha, é meu o uso do jeito que eu quero, sabe? Aquelas crianças birrentas, né? Mas por causa que eu comprei com uma finalidade diferente da finalidade que o negócio tinha lá, sabe? De verdade. E vamos ver, né? se vai dar certo. Aqui eu já tinha até passado fita amarela mesmo no pedido que eu tinha feito, que eu tinha embalado, então vou usar a mesma. Eu tô descobrindo um maravilhoso mundo da papelaria, sabe? E eu tô amando esse mundo porque toda hora tem alguma coisa nova e a gente tem que tomar muito cuidado porque toda hora eu quero comprar alguma coisa nova. Então, eu que tenho que tomar cuidado, né? Ó, então esse pedido tá indo para Maria de Lourdes de Mauá, São Paulo. Mais um pedido de papelaria pronto, gente. Nossa, gente, eu já ia esquecendo de mostrar para vocês como que usa esse aqui, né? Eu vou mostrar rapidinho porque o vídeo acabou ficando bem longo, mas ele é um furador, ó, de folhas. Tem várias pecinhas ali, eu vou mostrar esse... Esse aqui que é o básico, né? Que é o furo redondo. Então, eu pego essas folhas que... Esses pedaços de folhas que sobram, ó, quando eu imito a nota, né? E aí, eu cheguei aqui à conclusão que o tamanho que eu preciso, o tamanho que fica legal para as coisas que eu quero fazer é de 10,5 cm. Então, eu já venho aqui na guilhotina, né? Corto, ó, 10,5 cm. Aqui eu posso dividir no meio e fazer duas folhinhas. Eu vou fazer várias, em outro vídeo eu venho mostrando para vocês um pouquinho melhor porque era para eu ter falado um pouco mais, mas acabei esquecendo, né? Então, olha só. Eu tenho aqui duas folhinhas, né? Dois pedaços de papéis que iriam para o lixo normal. Aí, esses furadores, ó, ele vem assim, essas pecinhas, tem mais pecinhas aqui, ó, várias cores, vários negocinhos, mas esse daqui, ó, ele é o furo redondo normal. Então, eu fiz alguns testes, ele vem com algumas marcações aqui que você pode seguir, mas eu não vou seguir porque eu não comprei com a intenção de fazer exatamente o que está escrito em nada. Era só para me ajudar com a localização dos pontos aqui que eu quero prender para fazer sempre bem bonitinho, sabe? Então, olha, eu cheguei à conclusão aqui que o número tem que estar no 42 e no 2, mas às vezes eu mudo também, tá? Então, não tem uma regra assim absoluta que você tem que seguir. Você encaixa, aí você pega o seu papelzinho e coloca aqui para fazer o furinho. O legal é que, assim, você vai fazendo o teste, você vai achando qual que é o número certinho aqui para ficar dos dois lados exatamente iguais. Coloquei. É um furador simples, sabe? Mas ele vem com essa base aqui que te auxilia na hora de coisar. É um pouco chato porque eu estou olhando através do celular, daí fica meio ruim. Então, você abaixa essa travinha aqui, ó, e ele fura para você, ó. Tá vendo? Aí eu uso esse negocinho de organizar aqui os meus papéis, ó, e aí eu coloquei uma marcação que cabe bem certinho. Deixa eu fechar para cima. Ó, daí fica bem certinho. Eu quero aproveitar todos os papéis que vão ficando, então eu vou cortando, vou fazendo lá a parte das etiquetas e vou deixando aqui. Então, eu testei, ele fura até três folhas de cada vez, não dá para furar muito. Eu tenho aquele furador normal que faz os furos e ele me atende super bem, mas com esse daqui eu consigo fazer vários tipos de furo, ó. Por exemplo, se for aqueles fichários que tem três furinhos, você já coloca no lugar certinho, ó, digamos que seja assim. Aí você só precisa descobrir onde que é o furo que você tem que colocar. Eita! Coloca aqui. Essa folha é bem fininha, que é a folha de sulfite normal, 75 gramas, mas, ó. Olha só, fica assim, né? É claro que para você fazer numa medida de papel, você vai ter que ir vendo qual que é o papel, o tamanho certinho, mas, para mim, nesse primeiro momento, eu estava querendo só dois furinhos. Eu tenho aquele outro furador simples, ó, aqueles furadores normais que a gente compra em papelaria, sei lá, e ele é bem legal porque ele fura os dois furos de uma vez, ele tem até essa reguinha aqui para você estar fazendo espaçado, sabe? Mas eu queria alguma coisa assim, além de ser bonitinha, que desse para usar para um monte de outras coisas. Olha isso aqui. Bem gostou, gente, de trabalhar com esse aqui também. Só que com esse aqui você não consegue regular certinho onde que vai ficar o buraco, sabe? Você pode tirar essa parte de baixo, né? E olhar assim, ó. Aí você vê onde que vai ficar o furo, tá vendo? Funciona super bem também, tá, gente? Ninguém precisa comprar esse aqui, não. Só comprei porque fazia tempo que eu estava de olho lá no Shopee, e aí eu fiquei, né? Coloquei no meu carrinho, fui esperando, esperando, esperando. Aí teve uma campanha do 12 do 12. E aí teve um cupom, gente, que era 50% de desconto se você comprasse 500 reais de produtos. Na verdade, 599, mas tinham, assim, alguns produtos que poderiam ser, que entrariam na promoção. E aí tinha alguns itens de papelaria, só que você tinha que comprar um valor bem alto, né? E estava esse aqui junto também. Então, eu comprei esse furador, eu comprei um outro furador que em outro vídeo eu mostro pra vocês, comprei um monte de papel que eu estava precisando de papel mesmo, então aproveitei. Então, fiz uma compra de 600 reais pra ter um cupom de 50% de desconto. Ou seja, eu gastei 600, né? Aliás, eu comprei 600, mas paguei só 300. Então, esses cupons, assim, de porcentagem, normalmente eles vêm como? Eles vêm, assim, 50% de desconto, mais você tem que comprar o valor mínimo no valor bem alto, né? No caso, ele era 599 e ainda teria um valor máximo. Por exemplo, 50% de desconto limitado a 50 reais, limitado a 100 reais, sabe? Esses aqui não, foi 50% de desconto e aí eu acrescentei o cupom que tinha dessa loja, o cupom que tinha na loja de papéis, o cupom que tinha pra papelaria, juntei tudo e acabou que eu paguei metade do valor de tudo que eu comprei. Então, valeu super a pena, mas assim, comprando individualmente eu acho super caro esse aqui. Mas, ó, ele vem essas pecinhas que é pra cortar redondinho, acho que eu nem mostrei muito bem, mas eu tô com um pouco de pressa agora. Vem esse aqui que é o corte cogumelo, ó, o furo cogumelo e vem umas outras pecinhas grandes aqui, ó, faz um furo redondinho com corte, o furo quadrado, ó, com corte. Esse aqui é um furo redondinho, mas ele é um pouquinho maior do que aquele, comparando com esse, ó. Esse aqui é bem pequenininho, pra caderno de espiral, né, e esse aqui é um pouquinho maior. Acho que valeu super a pena, assim, pelo menos pro que eu tô querendo, pra aquilo ali é bobeira, né, dois furos só. Mas eu queria pra vários outros projetinhos que eu vou fazendo, eu gosto muito de tá decorando as coisas, fazendo as coisas pra eu mesma, sabe? E aí eu achei que valeu super a pena, eu gostei muito. depois eu trago alguns projetinhos aí, utilizando essas coisinhas pra vocês verem. Tem, assim, de letrinha, o furador de letras, tem os furadores que tem os emojis, assim, do Instagram, do Instagram não, do... Aquele emoji redondinho, sorrindo, triste, sabe? Essas coisas. E é muito bonitinho, eu só acho que poderia vir mais pecinhas, assim, pelo preço, né, eu comprei na promoção, né, super promoção, mas acho que pelo preço original dele, poderiam vir mais furadores. E ele funciona assim também, ó, você pode pôr o papel e apertar com a mão. Deixa eu ver se funciona mesmo. Porque ele tem esse espacinho aqui, ó, você enfia a folha e aperta aqui. Tá vendo? Aí faz o furinho cogumelo, bem bonitinho, bem legal. Depois eu mostro outras coisas pra vocês, pra vocês verem que é uma daquelas coisas que eu me proporciono, porque eu mereço o trabalho, que é pra poder comprar as minhas próprias coisas. Mas, assim, se fosse pra vocês comprarem um furador pra começar, esse aqui, ó, fura dois furos normalmente, bem gostosinho de trabalhar, não dói a mão nem nada. Esse aqui, além de ser bonitinho, ainda faz outras coisas que eu tô querendo fazer aqui pra minha, pra minha papelaria de encadernação, essas coisas assim, sabe? Pra minha organização de modo geral, que nem esse aqui, ó, simplesão, né, apenas dois furos, mas eu tenho outros fichários, eu tenho outras coisinhas de prender, e dá super certo de colocar de dois em dois, de três em três, um furo só, se você quiser fazer, ó, aquele ali eu já destrui todo, né? Mas, ó, se eu quisesse fazer só dois furos aqui no meio pra prender, igual as pessoas fazem bem bonitinho assim, ó, deixa eu ver aqui, eu vou pôr no quarenta, aí tem as travinhas aqui que você tem que apertar bem, esse é um número bem pitiquinho, tá? Ó, vai tá no quarenta e no trinta e três, deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho assim no meio. Então, ó, digamos que eu só teria dois gantinhos, eu colocaria só assim, só pra organizar mesmo as minhas coisas, a intenção é de usar pra minha, pras questões pessoais aqui de papel mesmo, de a parte de nota fiscal, essas coisas assim que eu tenho, né? Inclusive, eu tava cortando aqui, ó, organização financeira, então eu fiz o de vendas, né, gastos, tem mais um aqui que eu tava cortando, tava usando porque manchou aqui, ó, eu vou usar pra fazer teste e aprender a mexer nesse furadorzinho. Ó, ganhos, vendas, gastos e vendas. Eu acabo marcando muito mais vendas do que ganhos e gastos, né, porque todo dia entra uma venda, às vezes entra uma venda bem grande, mas às vezes entra uma venda pequenininha, então no final das contas são muitas coisas pra você anotar. E aí, ó, eu tendo uma folhinha assim, deixa eu pôr aqui de novo, devia ter deixado, né, Às vezes você corta a folha um pouquinho menor, então você tem que ajustar aqui no lugar certo. Então aqui, ó, esse papelzinho aqui de vendas, ele tem uma travinha aqui, então é só você encostar, baixar aqui e fazer o furo. Então eu já tenho aqui, já vou usar o mesmo negócio de organizar pra tudo, tá vendo? Esses aqui não contam, né, porque estão tudo manchado, mas a nível aqui de teste tá perfeito, ó. Não precisa fazer muita força também, pra gente que é meio fraco, né, ó, tá vendo? E aí ele faz três ou quatro folhas de cada vez. Dá pra fazer cinco folhas, eu já tentei, cinco folhas dá, só que desse tem que fazer muita força aqui, e eu não tô querendo fazer muita força pra nada não. Ó, desse você vai pondo, né, no caso eu tô aproveitando todos os restos de folha, as sobrinhas de folha, então tudo que é folha que tem aqui acaba indo parar em um organizadorzinho desse, ó. Legal, né, simplesinho, né, caro pra caramba, mas vale, valeu cada centavo se você tiver pra investir. Se não tiver pra investir, aí não vale a pena, daquelas coisas que, dependendo quando você tá no começo de tudo, você fala assim, meu Deus, que besteira. Aí quando você tá assim no meio do seu processo, as coisas estão dando certo, aí você fala assim, ah, acho que daria certo de comprar. e eu já passei por tantos furadores, sabe, tantos testes de furadores e esse daqui realmente me agradou bastante e eu pretendo comprar as outras pecinhas de encaixar aqui, mas vai ser mais como se fosse um hobby, sabe, não vai ser pra um trabalho porque ele não consegue fazer várias ao mesmo tempo, mas eu amei, espero que vocês gostem também. E aí